Senhoras e senhores, eu tenho aqui um amigo, um amigo, então não vou precisar nem pensar, hoje eu não preciso pensar em pergunta que é bate-papo de brother, tô aqui com o meu amigo Anderson Silva, que está fazendo uma turnê pelo mundo faturando a grana dos americanos. E aí meu irmão, tudo bem contigo? Tudo bem, cara. Como é que tu tá, cara, sabe se tu tá feliz? Tô ótimo, cara, tô feliz, eu tô já um mês e meio, cara, viajando, visitando as minhas academias, né, e tá bem legal, cara. Mas como é que um homem que agora é boxe, entendeu, tá focado, já tem compromissos, já tem, já tem novas perspectivas, aí para pra viajar, Anderson Silva, como assim? Era um compromisso que, todo ano eu faço isso, né, Rafa, eu viajo pra dar os seminários nas minhas academias e tal, logo que a gente saiu da equipe antiga, né, eu montei essa, eu criei a Killer Bees, montei essa equipe junto com o Vidal e o Israel, e aí o Israel toma conta do headcourt que é lá em Miami, né, na Flórida, em Melbourne, o Vidal cuida no Brasil, e eu fico por trás ali, né, sempre, todo ano visitando as academias, graduando nos faixas pretas e tal, e aí pintou essa situação bem da luta em Dubai, junto com os meus compromissos com a academia, né, a gente teve que conciliar um pouco. E você tá empolgado com essa história do boxe, Anderson? Foi uma respirada nova, assim, nesse, nesse momento, essa história toda que deu? Então, Rafa, eu sempre gostei, né, eu sempre treinei boxe, e aí apareceu num momento na minha vida, assim, que tinha acabado a minha última luta no UFC. A última foi contra quem mesmo? Contra o Ryan Hall. Exato, exatamente. Aí perdi a luta, fui nocauteado e tal, saí, aí meio que ficou uma coisa no ar, né, cara? E aí eu fui pra Curitiba, fiquei lá tirando férias, aí toca meu telefone, os cara, e aí tem uma luta pra você? Luta pra mim? Como assim luta? Não, luta de boxe no México. Luta de boxe no México? Contra quem? Não, contra o Julio Sérgio Chaves Jr. Quantos quilos? Ah, 82. Tá bom, eu luto. Assim mesmo? É, aí começou, né, cara? Começou aquela loucura, aí eu era zebra, né, porque, pô, o cara, né, nasceu dentro do ringue, né, de boxe, né? Tudo bem que depois que sobe ali dentro, ali, tem um primeiro contato, luta é luta, mas diferente nível, né? E aí a gente treinou bastante, cara, graças a Deus eu venci, deu uma virada em tudo aquilo que tava, né, aquela história de, pô, nocaute, acabar a última luta da UFC com nocaute e tal, mas, cara, eu tô feliz, cara. Eu fiquei muito feliz por você, cara. Eu também, cara, fiquei, pô, fiquei muito feliz, Rafa, porque assim, foi uma renovação, sabe? Tipo, me reinventei, sabe? E fiquei feliz de não acabar com aquela história do tipo, ele foi o maior de todos os tempos, mas já não era mais o tempo dele, ele esticou mais do que deveria, toda essa criticazinha que os caras veem em cima, você voltar e falar, e eu vi muito cara grande dizendo assim, eu vi de novo o Anderson que eu sempre vi. O Anderson sempre esteve ali, de qualquer forma, mas eu ouvi esses caras falar isso, foi legal pra caralho. É, foi legal, mas eu acho assim, Rafa, que quando você faz o que você ama, o que você gosta, independente das pessoas falarem bem ou mal, você tá fazendo o que você ama, você não tá preocupado com o que as pessoas vão falar de você, porque você tá fazendo o que você curte, o que você te faz feliz, né, e assim, eu sempre falo pras pessoas assim, a luta é meu ar, cara. Quando você encontrar o teu ar dentro daquilo que você faz profissionalmente, você vai tá feliz pro resto da sua vida. E foi isso, cara, né, e assim, eu tô super feliz, cara, assim, essa luta agora em Dubai vai ser uma luta de exibição, mas logo depois eu tenho outras propostas de luta, né, eu tive a proposta de lutar pelo título mundial da WBC, várias coisas acontecendo, eu falei, não, mas calma aí, tem coisa que não precisa mais, né, então, cara... Tem que dar uma segurada um pouco nessa... É, tem várias coisas acontecendo legais, assim, vários desafios, assim, bem legal. Anderson, apesar de eu, seu parceiro, sei muito da tua história, eu quero te fazer perguntas, às vezes, muito simples, que tem muita gente que acompanha aqui. Fica à vontade. Que não necessariamente tá ligado em tudo. Como é que você começou a coisa da tua ligação com a luta? Em que momento você falou, eu vou procurar aqui uma arte marcial? Cara, eu comecei num projeto da escola, né, minha tia, eu fui criado pelos meus tios, e minha tia me colocou num projeto da escola que tinha capoeira, então eu comecei na capoeira, no projeto da escola. Tinha alguns amigos meus que treinavam o taekwondo, e aí eu saía da escola, eles iam pro taekwondo, e eu, e era pertinho da minha escola, aí eu falo, caramba, eu acho legal essa parada. Sempre muito fã de Bruce Lee, sempre muito fã de filmes de ação e tal. Assistia os filmes do Bruce Lee e tudo mais? Assistia todos, assistia todos os filmes e tal. E aí, cara, eu comecei a gostar muito, aí eu, teve um dia que eu saí da escola mais cedo, e entrei na academia do Maskang, e subia as escadas assim, o pessoal tava todo de dobo lá, treinando e tal, aí eu, caramba, que legal, né? Aí fui uma vez, fui duas, aí na terceira, ele, você faz o que aqui? Aí eu, acabei de sair da escola, você saiu da escola ou faltou aula? Não, 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 acabei de sair da escola, tal. É, você treina, né? Eu falei, ah, mais ou menos. Aí ele, vem amanhã treinar. Aí fui no outro dia, aí fui lá treinei, mas não tinha dinheiro pra pagar. Aí ele fez eu limpar o chão da academia todo, os espelhos todo. Aí comecei a treinar, cara. Aí foi assim que foi mudando, assim, a minha visão, assim, a minha vida, né, cara? Durante muito tempo ficou nessa de limpando o chão, limpando os rios, né? Assim, teve um dia que foi tenso, porque minha tia foi me buscar na escola, que tinha reunião dos pais, ela foi me buscar na escola, ela me viu entrando na academia. Ela achou meio estranho, subiu. Ninguém sabia? A família não sabia nada? Não sabia, ninguém sabia. Ela subiu e me viu, cara. Aí chamou o professor Messi Kang, aí falou com ele e tal, aí minha tia deixou treinar. Aí eu comecei a treinar taekwondo, depois do taekwondo eu conheci, eu mudei de colégio, aí meus amigos treinavam com o Edmar, que inclusive ele mora aqui em Nova York. E aí eu comecei, eu passava na frente da academia, eu falei, pô, cara, essa paragem de Muay Thai é legal, né? E meu irmão mais velho treinava Muay Thai com o mestre Rubens. Mas ele nunca deixava eu ir. Não, não vai, não vai. Aonde isso? Tudo em Curitiba. Tudo em Curitiba, tá. Aí um dia, pô, eu passando assim na frente da academia do Edmar, assim, aí ele me convidou pra treinar, eu fui um dia, treinei e daí não parei mais, cara. Legal. Aí ele veio embora pros Estados Unidos, aí eu comecei a treinar com o Messi Noguchi. Depois do Messi Noguchi, aí eu saí, queria lutar MMA, que daí ficou aquela onda de MMA, aí eu comecei a treinar na chutebox e tal. Que ano era que você começou a olhar o MMA como uma vontade? Ah, cara, assim, na verdade, assim, foi tudo muito louco, porque eu vi as fitas VHS do Royce, né? Do Ultimate, falava, caramba, cara, esse negócio aí, eu quero fazer esse negócio aí. Louco como essas VHS ficaram conhecidas, né? Ia passando de mão em mão. Passava de mão em mão e aí meus amigos tinham o aparelho de VHS em casa, né, cara? Eu tenho esquecido como é que fala. VHS? Não, não é o... Você botava a fita, né? O vídeo cassete. O vídeo cassete, isso. Tinha o vídeo cassete, aí eu ia lá, né, cara? Aí ficava assistindo e os moleques já... Abriu a academia lá em Curitiba de Jiu-Jitsu, que era a Arena, que era o professor Gugel. E aí os caras treinavam lá, né? Os caras tinham uma grana e tal, os moleques tinham uma grana, os moleques treinavam com o Gugel. E aí eu sempre, eles me usavam de sparring, né? Aí ficava treinando em minhas posições e eu acabava aprendendo também, né? E aí eu falei, caramba, cara, vou começar a fazer essa parada aí também. Aí quando eu fui pra academia chutebox, que eu comecei a treinar mais pro Vale Tudo, né? Que na época era o Vale Tudo. Aí comecei a lutar no Meca. Antes de ir pra chutebox, eu lutei, eu fiz algumas lutas de MMA. Mas a gente vai falar ainda das lutas de MMA. É. Porque eu quero saber do moleque Anderson, se tu era um cara brigão. Era muito, cara. De sair na mão na rua, assim? Mas muito, mas muito. Mas por que motivo? Tinha dia sim, tinha dia sim. Ou nem tinha motivo? Não, tinha, tinha muitos motivos. Um é porque eu era o mais fraco da turma, uma magrela. Tá. O outro porque sempre, cara, eu era tipo o para-raio de cagada, né, cara? Dava merda até mesmo. Dava merda o tempo todo. O tempo todo dava merda. Aí muitas vezes meus amigos arrumavam a briga e sobrava pra mim. Tá. Aí, cara, tá, tá bom. Lá vou eu de novo. Era muito... Isso sem saber brigar ou já na arte marcial? Assim, eu comecei na capoeira, né? Então eu já tinha uma habilidadezinha. Então, assim, no começo eu apanhava muito na rua. Porque eu era folgado, pequeno, magrelo e não acreditava muito, né, cara? Então eu apanhava muito dos caras. Só que, assim, eu apanhava, mas sempre dava o meu jeito, né, cara? Dava uma paulada, dava uma pedrada, fazia alguma coisa. Ok, ok. E aí foi indo, né, cara? Quando começou a mudar, eu comecei a mudar essa minha mentalidade de brigão quando eu comecei a dar aula. Tá. Quando o Nogusto me colocou pra dar aula, aí minha mentalidade de brigão começou a mudar. Daí começou a mudar. Mas o... Desculpa, fala, fala. Desculpa te interromper. Aí mudou bastante quando minha filha nasceu, quando a Kaori nasceu. Daí eu falei, cara, agora eu tenho que parar, senão não dá. Sim. Quando o fato de você ter sido um moleque que brigou muito, que assim, cara, é uma adrenalina pra caramba o cara brigar, moleque. É, cara. O cara tá todo mundo olhando, às vezes tem gente olhando em volta. Muito. Você não sabe se você apanha, depois você vai ter que passar por aquele lugar e vai ter que brigar de novo com o cara. Tem um monte de coisa envolvida. Não tinha muita coisa envolvida. Você acha que o fato de você ter passado por isso mais lá na frente te deu uma tranquilidade do tipo assim, porra, eu já tive que brigar com o Tonhão do 304. Agora, porra, agora tem juiz? Se eu me machucar, ninguém vai pisar na minha cabeça? Não, tinha tudo isso, mas tinha sim o fator principal, né, cara? Que a gente tinha a coisa da briga na rua, né? Mas o que mudou bastante dentro da luta foi que a gente foi forzado de uma maneira diferenciada, né, cara? Assim, na época, eram as duas maiores equipes de MMA que tinha no Brasil. A Brazilian Top Team e a Shooter Box, né? E o nosso treino era, meu, era coisa de maluco. Quem chegava lá e viu o treino e falava, caramba, esses moleques são tudo malucos. Não tinha? Então, assim, você ia pra luta, o cara tinha dois metros. Não, eu vou. Não, 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 deixa aqui. Não, eu vou, eu vou. Não, eu luto, eu luto. Não, 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 eu vou. Pô, pra você ter uma ideia, teve uma situação que nós estávamos na academia e... O mestre chegou e perguntou lá, pô, tem um cara lá pra lutar, o Krokop, você luta, Anderson? Porra, eu luto. Aí, o Israel, o Israel Avidal, depois, né, a gente indo embora, eles, ô cara, deixa de ser idiota, cara, o cara vai te dar um chute e te quebra no meio, para de ser idiota. Deu, como assim, me quebra no meio, cara? Nem sabia quem era. Deu, os caras, olha aqui quem que é, cara, você tá louco? Não é nem do teu peso, deu. Ah, tá, tá bom. Porra, que roubada. Mas era assim, cara, a gente não tinha aquele negócio do, ah, quem que é? Não, eu vou. Aí, às vezes, tinha até uma brigazinha ali para ver quem que ia primeiro, entendeu? Não, a chutebox é internacionalmente conhecida por causa disso, né? É, cara, os caras, assim, dentro de toda estrutura, assim, de formação de soldados, ali era sinistro, cara. Quem é que pegava mais pesado no treino ali? Era o Vanderlei, era o Ninja? Cara, assim, todo mundo era bom, né? Não tinha um melhor que o outro, né? Todos eram bons, né, cara? Era uma turma muito boa, né? Era todo mundo muito talentoso. E de uma faixa etária meio parecida também, não é? Era todo mundo muito talentoso, né? Eu acho que o mais velho da turma toda, eu acho que era o Nilson, né? Mas era... Lembra que eu te falei que o bombeiro passa por aqui? Olha lá, os bombeiros adoram te atormentar. Desistiu, ele sabe que tá aqui. Era todo mundo do mesmo nível que você fala? Era todo mundo do mesmo nível, né? Não tinha um melhor que o outro. Nunca teve um melhor que o outro. Todo mundo era o mesmo nível, né? E todo mundo se ajudava, né? Tá. Então, assim, não tinha um... Ah, eu fui o primeiro, eu sou melhor. Não, todo mundo era o mesmo nível, né, cara? Não tinha essa coisa de... Ah, eu sou melhor, o outro é melhor. Não tinha esse negócio, não. E uma... Nessa época... Vamos falar ainda depois, a gente fala sobre isso, mas... Vamos lá. Quando você começa no MMA, você lembra como foi a tua primeira luta? Quem foi? Me lembro, cara. Minha primeira luta foi no Mato Grosso. Eu lutei um circuito. Aí eu lutei com... Que até hoje, até virou meu grande amigo. Um grande amigo meu, Moranguinho. Aluno do... Do... Do Royle. A gente fez... A gente viajou até lá. Eu viajei até lá, né, cara? Viajei de Kombi até lá. Morango. É o cara do jiu-jitsu, não é? É, é. É o cara que lutou depois, um tempo. Lutou, lutou. É... A gente viajou de Kombi. Eu viajei de Kombi até... Até Curumbá. De Curitiba até lá. De Curitiba até Curumbá, irmão. Que trem, cara. Mas Kombão, assim? Kombão, Kombão, cara. Pô, tipo... Perrengão. Mas beleza. Cheguei lá e lutei a primeira, ganhei. Lutei a segunda, ganhei. A terceira, ganhei. Final, acabou eu e o Morango, né? Lutamos a final nós dois. E aí eu acabei vencendo dele, cara. Mas como foi a primeira vez que você subiu pra fazer MMA? Foi essa, a primeira vez. A primeira... A tua primeira luta. Você lembra qual foi a primeira luta? Mas o que você sentiu? Tipo, porra, beleza. Cara. Me preparei até aqui. Sou arte marcial, mas agora o negócio é sério. Era na época que podia tiro... Podia tiro de metro. Podia tudo. Tudo. Aí foi legal até. Quando acabou, eu falei, não quero mais... Na época o meu professor de jiu-jitsu era Omi Ramos. E ele era de Paranaguá, da Glenda Jiu-Jitsu. Então eu saía de Curitiba e ia... Na sexta-feira eu acabava minha última aula, pegava o ônibus, ia pra Paranaguá e treinava sábado e domingo. E aí voltava no domingo à noite. Cara, quando acabou a última luta, acabou a luta com o Moranguinho, eu falei, eu não vou mais fazer essa coisa. É uma coisa de maluco. Eu não vou mais fazer essa merda. Ele, tá bom, tá bom, tá bom. Você não vai mais fazer. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí acabou, passou um tempo, eu voltei a treinar e fazer de novo, cara. Mas aí fui indo, aí eu recebi o convite do Rafael pra ir pra chutebox e tal. Aí fui pra lá e comecei a lutar no Meca. Aí começou a mudar o nível, né? Aí comecei a lutar no Meca. Aí do Meca eu tive a oportunidade de lutar no Chotô, que foi meu primeiro título mundial. Aí lutei no Pride, né? Aí as coisas foram indo. Aí eu saí da equipe. Aí fui lutar na Inglaterra. Lutei na Coreia. Daí fui pro UFC, né? E aí as coisas começaram a mudar. É muito... Como é que a tua família via a tua opção profissional pela luta, Anderson? Cara, assim, no começo foi um pouco difícil, né? Porque lá em casa todo mundo polícia. Irmão polícia, primo polícia, sobrinho polícia, periquito, papagaio. Todo mundo polícia, né, cara? Todo mundo polícia. Pô, se você fizer qualquer coisa errada, tu vai preso. E aí, cara, eu o único que não. Aí na época até meu tio ficou meio... Pô, eu tenho certeza. Pô, aquela coisa militarzão assim, né? Tenho certeza. Pô, coisa de vagabundo. Pô, coisa de marginal. Eu falei, veja bem, tio. Foi difícil convencer. Mas as coisas foram indo. No começo foi difícil, né? Mas aí quando as coisas começaram a andar, começaram a mudar, ele falou, não, tá bom, é isso aí que você quer, então tá tudo certo. Teve algum momento dessa tua jornada que tu sacou... Eu sou bom nesse negócio aqui. Que caiu a ficha, assim, você fala... Cara, eu faço fácil isso aqui. Não, assim, eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer, bem feito. Eu não tinha uma outra opção. Eu tinha que fazer, bem feito, cara. Eu não tinha opção. Eu já tava com filho, tava com 19 anos, com filho. Eu não tinha opção. Eu tinha que fazer aquilo, bem feito. Ou eu fazia, ou eu fazia. Não tinha, não tinha. E aí, nessa época, eu tinha que fazer muito bem feito, porque eu tinha que sustentar meus filhos. Não tinha como. E aí foi passando. Mas era a coisa do gostar o que eu faço e a necessidade de fazer o que eu faço. As duas coisas foram fundamentais pra que eu pudesse ter o sucesso que eu tive, né? E quando você entrava no ringue, você sentia o peso dessa obrigação de trazer o dinheiro? Total, total. Então o fato de você ter tido o filho muito cedo também acabou sendo um empurrão na tua carreira. Total. Foi muito, né? Porque eu não queria, em nenhum momento, deixar meus filhos passarem por nenhum perrengue, né, cara? Então, assim, eu precisava fazer aquilo bem feito. Então eu treinava mais que todo mundo, eu chegava mais cedo que todo mundo. Além de eu gostar, era uma coisa que eu gostava, que eu fazia porque eu amava, mas tinha necessidade também. Depois de um tempo, na verdade, a minha última luta... Depois da minha luta na Coreia, que eu fui pro Cage Rage na Inglaterra, já não era mais uma coisa que eu fazia por necessidade, assim, tanto... Cara, eu preciso trazer o dinheiro pra casa, porque eu nunca fui um cara assim de ostentar, então eu tinha a graninha guardada ali e aí eu falei, bom, isso aqui tá suficiente pra mim, continuei dando aula e tal, e aí eu recebi a oportunidade de lutar lá no Cage Rage e aí os donos do Cage Rage falaram, cara, a gente tem uma proposta pra você, você não quer mudar aqui pra Inglaterra e tal. Quase que eu fui morar pra Inglaterra. Não, a gente te dá os papéis pra você, pra você, pra tua família, pros teus filhos, tudo certinho. Aí eu fiquei naquela indecisão, né, cara? Aí, na minha última luta, o Joinha e o Ed, na verdade, o Minotauro. O Minotauro falou, ó, tem a oportunidade de você ir pro UFC, cara. E o Joinha é o cara que pode te colocar lá e tal, ele vai poder te empresaria melhor. Aí, porque na verdade, quem tava cuidando da minha carreira, me colocando pra lutar no Minotauro. E aí foi onde o Joinha chegou, ó, cara, os caras querem você aqui, mas você não pode lutar. Era a minha última luta lá no Cage Rage. Ó, só que você não pode lutar aí, que se você perder, os caras não vão te querer aqui. Aí eu falei, ah, então beleza. Então deixa pra lá, cara, eu vou lutar aqui, irmão. Aí, o que que aconteceu? Eu lutei e ganhei. Quem era? Cara, eu acho que era... Era aquela da cotovelada de baixo pra cima aqui? Foi, acho que foi esse cara. Como é que era um baixinho que era bom aquele cara? Você deu a cotovelada de baixo pra cima... Cara, é, cara, eu esqueci o nome do cara, me fugiu o nome aqui. Parece que é golpe de videogame aqui. É, me fugiu o nome do cara. Aí, depois disso, eu fui pro UFC. Daí fui pro UFC, daí tive a minha luta lá boa, e aí as coisas começaram a mudar, né? O Minotauro teve uma função importante nesse momento aí, né? Cara, o Minotauro foi o cara que realmente... Realmente, porque assim, quando deu toda aquela coisa de dividir as equipes, dividir a equipe, eu saí da equipe e tal, eu, Israel Vidal, saímos da equipe e tal, eu fiquei meio sem, né? Eu até escrevi uma carta, mandei pro Pride e tal, né? Dizendo que tinha me desligado da equipe, que eu gostaria de continuar lá e tal, mas tinha aquela coisa da política age e acabou que eu fiquei de fora e não teve como. E aí, cara, teve o cara que foi um anjo na minha vida, né, cara? Porque o Minotauro, ele abraçou meu problema sem me conhecer. Ah, não? Era próximo? Não. Eu achei que era tipo parceiro já de muito tempo. Não, eu conheci o Minotauro assim, do Pride. Tamo no Pride. Aí, ô, beleza, beleza. E duas equipes vira rival, né, cara? Sim, ele era da VTT, né? É, o Catel dava aula na academia deles lá em Curitiba, né, que era do Minotauro e do primo dele. E a gente era meio que da mesma equipe, né? O Catel, a gente se formou junto pelo Noguchi, né? A gente pegou a faixa preta do Noguchi junto. E aí, eu ia lá de vez em quando treinar e tal, pô, meu primo quer te conhecer e tal, não sei o quê. Aí, teve uma situação que ele me chamou pra ir pro Rio, pra ajudar ele a treinar. Ele e o Rogério. Aí, eu fui, fiquei na casa dele, fiquei uma semana, fiquei duas. Ele, não, não. Falei, mestre, eu tenho que ir embora, não posso ficar aqui, não. Não, 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 fica aí, fica aí. Não, mestre, porra, tem que pagar minhas contas lá, não posso ficar aqui, não. Ele, não, 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 vai ficando, vai. Fiquei na casa dele. Aí, eu fiquei, fiquei uns seis meses morando na casa dele, cara. Fiquei seis meses morando, sem o cara me conhecer, irmão. Sem me conhecer. Aí, rolou essa parada que eu tinha mandado a carta pro Pride, aí os caras meio que não responderam e tal. E aí, rolou uma situação lá, né, meio chata. E aí, cara, meu irmão tá falando, não, não se preocupa não. Toma aqui uma grana aqui, manda lá pra tua família lá, pra tua esposa lá, pros teus filhos lá e... Do bolso? Do bolso dele. E fica aqui treinando, você não vai parar de lutar não, tá maluco, tem talento, não vai parar. Aí, foi onde a coisa ficou, né, cara. Aí, eu... Deu uma aliviada, eu fiquei. Aí, ele falou, não, vou te colocar de volta pra lutar no Pride. Deu, ah, vai colocar nada. Mas, tô treinando, continuei treinando. Aí, rolou uma luta, eu voltei pra Curitiba, fiquei treinando em Curitiba e tal. Aí, ele... Aí, fiquei uns dias em Curitiba, ele falou, ó, volta pro Rio, que a gente conseguiu a luta pra você no Pride. Aí, lutou eu, ele, o Rogério, e do outro lado lá, lutou o Vanderlei. Mas, era uma coisa, assim, muito... Porque, assim, o que rolou foi o seguinte. Rolou uma politicagem, ó, se o cara pisar aqui de novo, o Vanderlei não sobe pra lutar. O Vanderlei não luta. Entre um ano, se o Vanderlei, quem é que luta? O Vanderlei. Né, então, ficou aquela parada ali. Ficou uma parada ali, meio cabulosa, né. Mas, aí, do outro lado tinha o quê? Tinha o Minotauro. E, aí, o Minotauro chegou nos caras e falou, ó, na época, os caras tinham que renovar a bolsa dele e pagar uma grana a mais. Aí, ele, ó, eu luto, mas vocês têm que botar o Rolos pra lutar. Os caras, não, a gente bota, mas a gente vai te dar 100 mil a menos. Aí, ele falou, tá bom, então bota ele pra lutar. Daí, foi assim, hein, cara. Foi assim que eu luto. Daí, fiz a minha última luta no Pride, depois de lá... Que era contra quem, você lembra? Cara, foi contra o... A última luta no Pride. Aquele, o... Cara, o japonês que me deu uma chave de pé, maluco. Hum, hum. O Kami. Não, não foi o Kami, foi um não sei o que, piranha, alguma coisa assim, cara. Sim, 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 sim. E aí, foi esse cara aí, pegou meu pé e tal. Pegou teu pé, esse cara ficou marcado. Pegou meu pé, cara. Me deu uma chave de pé lá e pegou meu pé. Pô, tanto lugar pra ele pegar, pra eu pegar meu pé. Mas tudo bem, depois disso, cara... Ah, desgraçado. Desgraçado. Aí, as coisas foram ir. Aí, eu fui, né... Aham. Fui lutar em outros lugares. Daí, o Minotauro me botou pra lutar na Coreia, né? Aí, eu fui lutar na Coreia. Era contra o Jeremy Horn. O cara tinha mais de 400 lutas de MMA. Aí, cheguei lá, o cara não bateu peso. O cara tava com 97 quilos e eu tava com 83. Aí, o Minotauro, negão... Você veio até aqui, cara. Pô, você veio até aqui que você não vai brigar com esse cara. Pelo amor de Deus, cara. Vai lá, cara. Vai lá, vai lá. Não, mas o cara era um nome. O cara era um nome. O cara... Minha mão parecia Davi Golias. Eu olhei pro cara e falei... Falei, nossa. Agora eu não tenho pra onde correr. Falei, não, vamos aí. Vamos aí. Vamos embora. E aí, foi... Né, a luta foi boa. Eu ganhei, graças a Deus, cara. E de lá, as coisas foram acontecendo, né, cara? Qual é, cara, que é pra ti a grande diferença entre lutar no Japão, no Pride e lutar no UFC? Cara, eu acho assim, que o Japão tem uma coisa mais... Samurai, assim, sabe? Tem uma coisa mais... De honra. De honra. Tem uma coisa mais mitológica, assim, sabe, cara? O Pride já não. O Pride já virou uma... O UFC, o UFC. É, o UFC já não. O UFC já virou uma coisa, assim, muito, né, tipo... Aquelas arendas antigas de... É loucura, é loucura. Sabe? Coliseu. É, Roma Antiga, entendeu? É, é. E, cara, são... E, assim, no Japão, você lutava no Japão, o pau tava comendo, os caras... E ficava um silêncio. Aí, porra, aconteceu alguma coisa... E ficava um silêncio, cara. Aí, quando acabava... Palminha. Todo mundo parava. O cara caído, sangrando. É, cara, não tinha... Era uma coisa bem... É uma coisa bem... É diferente, cara. Mas eu gostava de lutar lá, cara. Eu gostava. Tem uma... Pá, tem uns clipes muito bons teus. As tuas entradas no Pride eram muito animais. É, cara, era legal, né, cara? Teve uma que eu entrei... E eles deixavam você fazer de Michael Jackson. E os caras deixavam... Era um show, né? Tá, mas aí você que criava a tua entrada. É, cara, eu peguei... Cara, porra, brother, eu vou ter que fazer uma parada diferente, cara. O que eu vou fazer? Não, vou entrar de Michael Jackson. Aí fui. Você viu essa? Ele entrou de Michael Jackson. Aí entrou de Michael Jackson, cara. Tipo assim, eu falei... Cara, eu tenho que fazer uma roupa... Que lembra o Bruce Lee, mas que lembra o Michael Jackson. Aí eu... Porra... Aí... Pintou a roupa... Na época era HDB, a Dona Maria José. Minha tia tinha feito uma roupa pra mim, mas não tinha ficado legal. Mas eu levei junto. Aí a Dona Maria José pegou a roupa que minha tia fez e fez uma cópia da roupa, né? Tudo certo. Que ela tinha fábrica e tal, né? Que era a HDB, que patrocinava a galera lá e tal. Ela fez uma roupa toda dourada, com um monte de coisa. E pá, aí eu... Porra, deixei a roupa guardadinha na mala, né? Aí, porra, os caras... É, duvido que você entra. Eu falei, porra, vai entrar. É, duvido. Aí, porra, botei a roupa e entrei dançando Michael Jackson. Ainda bem que eu bati no cara, né? Porra... Foi o Carlos Newton, né? Ia ficar ridículo. É, ia ficar ridículo. Imagina, se eu perco, né? Eu ia ficar... Cara, você lutou, Anderson, com muito nome, nome, nome. Lutei com os caras duros, cara. Cada cara que você tá falando aí, esse Jeremy Horn, é um cara que tinha realmente 450 lutas, 412 vitórias. O Carlos Newton com aquela luta dele com o Matt Hughes. Lembra que o Matt Hughes pegou ele? Não, o Matt Hughes com o Renzo. Ele fez uma luta com o Renzo duríssima, cara. É. Assim, tipo assim... E, pô, era um cara que era... As apostas eram todas contra mim, né? Contra você? É, porque, pô... Era o momento. Ela tava construindo. Faixa roxa de jiu-jitsu. Faixa preta. Pegava todo mundo que caia no chão com o cara, o cara pegava. Aí, eu, pô, consegui me defender bem no chão. E aí, a hora que ele levantou, que eu vi uma brecha de ajoelhado, o cara caiu, né? Pô, ninguém acreditou. Falei, cara, eu não acredito, cara. E aí, foi indo, né, cara? E aí, assim... Eu, dentro disso, eu sempre tentava me aprimorar, né, cara? Então, eu procurava treino em tudo quanto é lugar. Eu saía... Apesar de não ser uma política da época da academia de chutebox, eu sempre procurava treino em tudo quanto é lugar, né? Do mundo, você tá falando? Tipo, ia pra Tailândia? Não, não tinha essa condição ainda. Mas eu sempre ia treinar boxe em algum lugar, eu sempre ia treinar jiu-jitsu em outro, treinar o wrestling em outro. E a academia era mais fechadinha, então os caras queriam que tudo fosse ali. É, a academia era uma coisa mais... Tipo, você não podia treinar fora, não podia, né? Então, assim, eu sempre fui muito, né? Eu sempre quis aprender, né, cara? Então, aí, eu falei, pô, cara, preciso melhorar meu chão. Então, aí, eu dava um jeito de treinar jiu-jitsu em outro lugar, cara. Como é que é, Anderson, assim, vamos supor? Pô, você fez... Você pega o cara num nocaute e pica. Pegou uma bomba e o cara apaga. Nesse momento que o cara apaga, o que você pensa, tio? Porra, graças a Deus, acabou. É isso. Obrigado, senhor. Tô indo pra casa mais cedo. É isso mesmo? É isso, cara. O cara que fala, não, porra, já sabia que ia fazer isso. Não, cara, eu não posso falar isso. Eu posso te falar o seguinte, eu treino pra ganhar. E, às vezes, você tem a sorte de nocautear o cara. Mas, às vezes, não. Às vezes, a luta vai até o final. Sim. Então, assim, você treina duro e, às vezes, você tem a sorte de nocautear. Ah, mas, às vezes, não. Às vezes, o cara tem a sorte de te nocautear. Mas esse teu alívio é mais por não ser nocauteado ou, tipo, bom, que bom que eu não perdi. Não, tipo, aquele alívio de acabou. Acabou, irmão, acabou. Me livrei do compromisso. Treinei tanto tempo. Seis meses tomando porrada, fazendo dieta. Porra, ainda bem que entrou esse soco, esse chute nesse cara. Eu vou embora pra casa, graças a Deus. Mas tem vezes que você entra e, na hora que você começa a lutar, você chega a pensar assim, eu sou muito melhor que esse cara. Não faz o menor sentido esse cara estar aqui comigo. Não, não. Você não pensa isso? Não, eu penso, cara, eu tenho que ver a via mais rápida pra acabar, né, cara? Ah, entendi. Aí, tipo, eu ia levando, entendeu? Aí, tipo, as pessoas não entendiam. Falaram, ah, o cara tá brincando. Não, eu falo, não, vou levando o cara aqui. Vou levando o cara no cansaço. Boa, vou levando ele no cansaço. Uma hora ele vai errar. Uma hora ele vai errar. E aí, os caras sempre erravam, porque os caras não tinham paciência. Os caras levavam minhas provocações e não conseguiam, entrava na mente dos caras, porque acabou, pô, acabou. Então, eu já sei o caminho, ó, uma hora vai entrar alguma coisa. Eu já sei que vai entrar, porque o cara entrou na minha já. O cara já entrou, o cara não... Ele se perdeu todo, porque eu ficava na brincadeira e os caras ficavam... Caraca, que porra é essa? Aí, o cara acabou um round. O cara tá lá respirando normal e eu tô aqui morrendo. Aí, o cara tá brincando de novo. Pô, aí uma hora o cara dá um óleo. Então, a tua brincadeira... Era uma estratégia, né? Olha, cabacice minha. Eu já achei que você tava ali só se divertindo mesmo. Mas é uma diversão. É, né? Pra mim sempre foi uma diversão, né, cara? Pô, quando chegou... Quando chegou no UFC, pra mim já não tinha mais aquela outra necessidade, que era, pô, tem que levar o grana pra casa. Porque senão os neguinhos não comem. Não tinha mais isso. Eu tava ali me divertindo. Falei, cara, eu já passei perrengue pra caramba, velho. Eu vou entrar aí e vou me divertir. É o lugar onde eu posso me divertir. Não adianta o fulano falar isso, o ciclano falar aquilo que eu sou marrento, que eu tô... Não, 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 não. Não tô nem aí, eu vou me divertir. Então, eu levava na brincadeira. Não tinha... Não levava aquela pressão. Não, tem que vencer. Tanto é que toda vez que eu subia, eu chegava pro Ed, chegava pros caras aqui na época que estavam comigo, eu falava, ó... Não fica muito feliz não, hein, mano? Que pode ser hoje que eu caio, hein? Pode ser hoje. Eu sempre falava isso. Falei, ó, pode ser hoje, hein? Não fica feliz não. Pode ser hoje. Você tinha essa noção, assim? Ah, pô, Rafa, todo mundo tem que ter, né, cara? Porque você não é eterno, né? Você sobe ali, você tem um risco. Você tem 50% e teu adversário tem 50%. Porque muita gente, naquele momento, Anderson, tinha a mais absoluta certeza de que você nunca ia cair. É, mas, pô, eu tinha na minha cabeça que um dia ia acontecer. Então, quando aconteceu, eu tava tranquilo. Ninguém gosta de perder. Claro. Eu não gosto de perder. Se disser que, ah, não, porra, ah, perdi, não, beleza. Não, fiquei puto. A tua, essa derrota que acabou com essa sequência foi contra quem? Foi contra o Weidman? Foi contra o Weidman. Foi a primeira contra o Weidman. Na primeira que pegou aquele pombo, né? É. Agora, naquele momento, eu não me lembro, acho que eu até cheguei a ver uma entrevista tua que era quase que um alívio, assim. Não, total, Rafa, porque, assim, a diversão pra mim já não tava mais sendo diversão. Porque eu tava sendo pressionado pelo sistema a fazer o que os caras queriam. E daí já não tava mais sendo eu. E eu já não tava mais ali feliz. E aí eu tava com pessoas do meu lado que tavam a favor do sistema e não a meu favor. Entendi. E aí eu falo, meu, tá tudo errado isso aí, cara. Não sou mais eu. Então, quando aconteceu a primeira luta com o Weidman e eu perdi, foi legal porque eu vi várias coisas acontecendo. Gente se distanciando. Várias pessoas saindo fora. E aí, quando aconteceu a segunda luta que eu quebrei minha perna, tipo, desapareceu todo mundo. Desapareceu todo mundo, todo mundo. Só ficou o minotauro do meu lado. Ficou o minotauro e um outro ali, que ficou meio que chove e não molha, né? E aí eu falei, não, agora é isso. É isso, meu. Não tem mais. Agora, eu, é eu, é eu e eu. Não tem mais os outros, né, cara? Também é bom, né, cara, separar o joio do trigo, assim, né? Você fala, porra, cara, porra, que bom poder saber com quem eu posso contar. Porque até agora, como é que eu ia saber, né? Cara, foi muita coisa que aconteceu, velho. Foi tanta coisa, assim, cara, que, assim, é... Quando eu parei pra pensar em várias coisas que tinham acontecido, eu falei, cara, como que eu deixei essa porra acontecendo? Como que eu deixei, cara? Como assim, cara? No meio dessa história, você perdeu contato também com gente que você gostava e você acha que você deu uma vacilada? Não, cara. É? Não. Todo mundo que vazou, vazou porque tinha que vazar mesmo, cara. Ninguém que... Não ficou ninguém que não era pra ficar, cara. Só ficou quem tinha que ficar. Porque, afinal de contas, não ficou ninguém. Só ficou eu, mano. Entendeu? Não ficou ninguém, mano. Todo mundo que tinha que vazar, vazou. Não ficou ninguém, cara. Entendeu? Não ficou ninguém. Quando... Primeiro o seguinte, dói quebrar pernas daquele jeito? Pô, dói muito, Rafa. Que dor que é essa? Como é que é essa dor? Cara, assim, como... Olha como é louco a parada. Eu quebrei a perna, aí eu... Que pergunta idiota. Dói quebrar perna daquele jeito. Agora que eu parei pra pensar. Não, porque assim... Não, sabe o que acontece, cara? Eu já quebrei, por exemplo, braço, adrenalina alta. Você vê que tá quebrado, mas não vem, não vem. Não, pois é, eu já quebrei o braço e... Porra, fica adrenalina alta. Caralho. Tá, mas a perna pra mim foi um choque. Foi mais do que a dor, foi um choque. Que quando eu chutei, que eu senti que quebrou, eu não botei meu pé no chão, né? Eu caí e segurei a perna. Eu falei, puta, eu não acredito que tá acontecendo isso comigo. E aí, acabou e tal. Aí, eu me lembro que o Rogerão entrou. Aí, eu falei, mestre, eu não acredito que Deus tá fazendo isso comigo. Falando, calma, 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 calma. Aí, eu entrei dentro da ambulância. Eu tive a sorte que o médico que me operou tava nesse dia em Vegas. Senão, eu tava ferrado. E aí, o doutor Tanuri também tava, né? Aí, o doutor foi pro hospital comigo. Eu falei, doutor... E aí, ó a minha loucura, cara. Porque quando você quebra a perna, você bota aquelas antenas, né? Externa. Aí, eu ficava falando, não, eu não quero botar aqueles negócios na minha perna. Ele, não, você vai ter que botar a haste. Não, eu não quero botar a haste. Eu já tava doidão. Não, eu não quero botar a haste. E os caras me dando remédio pra me acalmar. Eu, não, eu não quero botar a haste. Porque eu achava que ia ficar aquelas paradas pra fora. Falei, não, eu não quero, não quero. Aquelas gradezinhas, né? É, cara, aí foi, operei, acordei no outro dia. Falei, cara, passou, né? Passou nada. Aí, começou a ver a dor. Irmão, você não tá entendendo. A minha perna ficava pra cima, porque não bombava sangue. Então, aí, quando eu botava a perna pra baixo, descia a pressão do sangue todo. Rafa, cara, foi assim, cara. Foi um ano de perrengue, cara. Um ano de perrengue. Em algum momento você pensou que, tipo, já era, cara? Não, e aí, tipo, eu tava numa casa na frente da praia. Uhum. Aí, eu ficava olhando a galera correndo na praia e falava, cara... E eu falei que nunca mais ia correr. Agora, me deu uma vontade de correr, mano. É louco. Quando minha perna ficar boa, eu vou correr. Nunca mais corri, irmão. Nunca mais corri, cara. Nunca mais corri. Eu até tento correr, às vezes, aí não consigo, cara. Não consigo, não corro mais, cara. Nem na esteirinha? Nada. De vez em quando eu tento correr e começa a doer a perna, cara. E dói? Mas que dor é essa? Cara, é uma dor insuportável. Tipo assim, se frio que tá aqui, eu sinto dor, cara. Ah, uma dor... Mas é por causa do... Hoje você tá com ferro no meio do osso, né? Então, tem as duas hastes, né? Tem duas hastes e os parafusos, né? Tem o parafuso no joelho e o parafuso no tornozelo. E aí, na hora que você volta a treinar, te dá medo? Como é que é isso, cara? Então... Ah, vou te falar, cara. Depois disso, eu voltei a treinar, né? Lutei, chutei com essa perna, mas... Cara, assim, o medo agora é de, de repente, ter que tirar a haste. Porque o médico falou, ó, você não precisa mais ter isso, ficar com isso aí. Pode tirar. Vai ser até melhor, porque você vai sentir mais firmeza. Pra você correr, vai ser melhor e tal. Pra você fazer a tua haste. Eu falei, não, cara. Não vou mais... Quero mexer mais nisso. Não quero. Não, não. Deixa aí. Tem algum problema ficar? Não. Então, deixa aí. Mas, cara, não é muito... Cara, o negócio do Weidman quebrar a perna da mesma forma... Cara, que chocante, né? É um bagulho. Você sabia disso? Não, e daí... O cara... Deixa eu te contar essa história, velho. A Vigília não sabe. A Vigília não acompanha a luta. Jura? Não, porque ela vê pessoas brigando e ela fala... Você não tá entendendo. O menino que eu quebrei a perna, quebrou a perna igualzinho. Ele chutou a perna do cara... Não, pra dele foi pior, né? Porque ele pisou. Na hora que ele chutou a perna, a perna já fez assim, ó... O cara que ele chutou a perna e que ele quebrou, foi chutar o outro cara. Quebrou igual. Igual! Igual. Quebrou igual. Mas aí ele foi pisar. Ele pisou e aí acho que rompeu o ligamento. Eu acho que não. Tomara que não, né? E você teve algum contato com ele depois disso? Tive, cara. Tive. Eu falei com ele. Falei com ele. Porque, pô, cara... Na verdade... A gente tá ali assim, ó... A gente tá ali... Praticando um esporte... Mas você tá ali trabalhando, né, cara? Claro, claro. Você tá ali trabalhando pra você defender o teu pão, né? E o cara tava fazendo o dele. Entendeu? Ele tava defendendo o dele. Independente de qualquer coisa, ele tava defendendo o dele. Então, o cara tem família. A mesma dor que eu senti, pô... O cara vai sentir também. A família vai sentir, pô... E ele foi respeitoso pra caramba durante todo o teu processo também, né? É, cara. E aí eu acho que, assim... Cara... Se tem alguma coisa fora do... Né? Misteriosa. Espiritual. Em volta disso. Não sabemos, né, cara? Mas o cara quebrou igual, né? E aí como é que foi essa conversa? Cara... Eu falei pro cara o que ele tinha que fazer, né, cara? Que era difícil, mas que ele tinha que ter foco, né? Foco, né? Porque se... Se você parar uma coisa no... Depois que você sai do hospital... Se você parar um dia a fisioterapia... Já vai complicar tudo. Você tem que ficar ali na fisioterapia... Todo dia. Qual que você sente, Anderson, que foi o momento mais... O maior momento da tua história na luta? E não precisa necessariamente ser a tua maior luta. Um momento que ficou muito marcado na tua memória. O momento que mais ficou marcado na minha vida, cara... Foi o meu primeiro título mundial, né? No Shoto. Com o Hayato Sakurai. Foi a luta... Pra mim, a luta mais importante da minha vida. O Hayato Sakurai, que era um cara também que tinha um currículo grande. É, ele vinha ganhando de todos os brasileiros... Ganhando de todo mundo que ele enfrentava... E eu fui como zebra, né? Pra lutar com ele. E aí... Tem uma história por trás dessa luta, né, cara? Os caras... A gente chegou no Japão... Aí os caras me botaram num quartinho escuro... Com uma TV... Passando todos os highlights dele... Nocauteando todo mundo. Só que eu não tinha essa maldade, né? Eu não tinha. Eu fiquei... Eu sentei e fiquei olhando. Falei... Porra, ele faz bem isso, né? Hã? Porra, ele faz bem essa parada. Porra, essa parada ele faz bem... Não entendeu que os caras estavam querendo te intimidar. E ficou passando. Hã? Então, cara... Tudo que o cara... Eu fiquei uma hora e meia dentro desse quarto, véi... Esperando. Pô, tudo que ele fazia... Eu vi. Eu falei... Pô... Obrigado aí. Cara, começou a luta... Eu falei... Já sei o que vai acontecer. Aham. Não tinha segredo. Tá. E aí, cara... Quando... Assim... Quando eu realizei que eu tinha responsabilidade com o país... E que foi a luta mais importante pra mim... Foi quando subiu as duas bandeiras. Subiu a bandeira do Japão e do Brasil... E aí começou a tocar o hino brasileiro. Eu falei... Cara... Fudeu. Eu tenho que ganhar desse cara. Não sou só eu. Estou representando milhões. Puta que pariu. Eu tenho que ganhar desse cara agora, véi. É. E aí, porra, cara... Quando... E aí, uma hora... Eu peguei as costas dele e encaixei o matalhão... O nariz dele quebrado... E aí os caras pararam a luta. Pra limpar o nariz dele. Aí o... O técnico que tava comigo na época falou... Porra... Porra... O que que tá acontecendo, porra? Continua a luta, continua a luta. Não, não pode parar a luta, não. Aí eu... Malandramente... Levantei o cabelo dele. Tem até no vídeo... Levantei o cabelo dele pra dar uma olhada como é que tava o nariz e tal. Né? Aí continua a luta. Eu dei mais uns soquinhos ali no nariz. Aí levantou. Aí veio um ponto... Aí eu acabei ganhando a luta, cara. Essa marcou. Essa foi a luta mais importante pra mim, cara. Eu acho. Ah, que bom, cara. Anderson... Você... A gente tava falando a coisa da... A gente vai falar ainda dos outros projetos, outras coisas. São as coisas que eu quero falar tua, que tem um cara que tá envolvido com um monte de coisa e tal. Mas a... Naquele momento ali das tuas últimas lutas, assim... Que é uma... Que você tem uma... Primeiro é o seguinte, surpreendente pra cara... Aquela tua luta com o Cromier. Eu lembro... A gente tava gravando aqui em Los Angeles. E eu tava conversando. E aí... Cara, não sei se eu luto. Eu não sei o... Eu tenho ainda coisas pra fazer. Nem existia papo de Cromier. Tipo, dez dias depois... Eu tava, cara, uma semana... Não, eu preciso voltar a treinar. Não tava nem... Mas nem puxando. Eu ia na academia do hotel e ele não ia, Virgílio. Dez dias depois, o cara tava disputando no cinturão. Numa puta cara de pau. Eu fiquei dividido porque eu falei... Cara, ele não tá treinando. Mas do outro lado pensando assim... Porra, que pica. O cara foi mesmo. Que caralho. É muita moral ir pra lá. Cara, é assim... Essa pra aceitar foi difícil. Porque... Não foi. Sobrou no teu colo essa, né? Não foi? Não, não foi. Foi assim, cara. Galera que ele ia lutar com alguém e cair. Eu não lembro. Ele ia lutar com o John Jones. Isso. E aí o John Jones acabou caindo no colo. Caiu, exato. Mas eu tava vindo da operação. Eu tive a operação que eu tirei a vesícula. Aí fiquei sem treinar no Brasil. Que eu ia lutar em Curitiba. Que ia ter um evento em Curitiba. Aí eu tive o problema na vesícula. Cancelaram a luta. Aí passou. Fiquei um mês lá tratando e tal. E voltei pra Los Angeles. Aí fiquei lá em Los Angeles. Pra gente gravar o negócio. Ficou lá gravando. Pra Netflix. Tô um dia lá. Em casa. Aí... Não. Fui pra academia. Fui na minha academia fechar a academia. Tô na academia aí. Liga a TV. John Jones. Kynodop. Aí eu... Aí eu liguei pro John Jones. Falei, ô meu. Ô meu. E aí, cara? Fala, bro. E aí, cara? Tu saiu da luta mesmo? Dei ele mal, mal. Porra. Daí eu falei, posso pegar a luta? Dele, hã? Daí, posso ou não? Daí ele, porra. Claro. Beleza. Aí eu liguei pro Ed. Falei, ô. Aviso o careca que eu luto com o gordinho. Pá. E desliguei o telefone. Beleza. Daí daqui a pouco o Ed me liga de novo. Pô, cara. Tu tem certeza, cara? Tu vai fazer isso mesmo, cara? Ou você tá brincando, cara? É. Não, não. Eu tô brincando não, cara. Eu luto com o gordinho, cara. Pode botar três rounds com o gordinho aí que eu luto. Três rounds com o gordinho. Não, cara. Mas é sério. Isso, cara. Eu posso falar pro Dana, cara? Não, cara. Pode falar. Aí, beleza. Desligou o telefone de novo. Aí ele me ligou. O Dana falou que só se você lutar cinco rounds. Eu falei, ó. Então fala pra ele achar outro. Pá. Aí daqui a pouco ele me liga de novo. Não, não. O Dana aceitou. Daí eu falei, tá bom. Beleza. Desliguei o telefone. Cinco rounds naquela hora não dá. Pô, não tinha como. Pô, não tinha como. Até teria como, mas pô, por que que eu vou fazer? Não tenho nada. É. Né? Aí, beleza. Cheguei em casa e falei, ó, galera, beleza? Acho que eu vou lutar sábado. Daí todo mundo... Vai lutar sábado? Aonde? Falei, no UFC? Sábado de que mês? Que ano? Sábado agora? Isso era na quinta. Daí, ah, para. Não, é. Vou lutar. Não, quinta não. Isso era na sexta. Não, vou lutar sábado. Como assim? Um dia depois? Não, isso foi na quinta. Foi na quinta-feira. Uma semana antes. Uma semana antes. Na quinta-feira. E a luta foi no sábado. Eu falei, eu vou lutar. Aí todo mundo, ah? Como assim? Não, tô indo. Pra Vegas amanhã. Ah! Não, tô indo. É. Aí, peguei os moleques, botei os moleques no meu carro. Aí eu falei, ó, vamos passar na academia que eu vou pegar meu protetor de boca. Peguei o carro. O cara parecia que eu tava indo treinar. Peguei o protetor de boca. O cara foi disputar o cinturão. Peguei o protetor de boca. Como se tivesse indo dar uma cagada. E fui, cara. E fui pra Vegas, irmão. Fui pra Vegas e saí no soco gordinho. Que legal. Foi isso, cara. E aí, assim, tipo, todo mundo me perguntando por quê. Aí eu liguei pros meus treinadores, ó, pega o avião, pode ir, que, pô, foi acionado o comando aí, mano. Pode vir, pode vir. Aí foi todo mundo, encontrei todo mundo em Vegas. Aí, porra, e aí vão perder o peso. Aí eu falei, não, não tem pra perder peso. Não tem nada pra perder. Não, né? Vamos embora. Aí dei um treininho. Você tava com quanto? Eu tava com 90, 89, 90 quilos. Ah, ok. 90 quilos. Aí fui, cara. Aí, né, os caras, mas por que você vai fazer isso? Eu falei, não, cara, só pra ver se eu ainda tô com aquela vontade aqui dentro de mim. Sabe aquela parada? E, pô, cara, mas o cara não vai pesar 94 quilos. O cara vai pesar 100. Não vai adiantar nada, ele vai pesar 100, mas ele tem dois braços e eu também. Só não posso deixar pegar um pombo, né? Se pegar um bombo, eu vou cair duro. E não pegou. E vambora. E daí, pau no gato, né, cara? E daí, me derrubou. Pô, parecia que... No outro dia, parecia que eu tinha caído de moto. Que eu fiquei com as costas todas no vivo, assim, cara. De tanto que o cara me pressionou no chão, né? É, pesado, né? Pesado, né? Pesado. Meu irmão, parecia que eu tava com 200 quilos em cima de mim, cara. As costas já ficou toda detonada. Fiquei mal, ficou com as costas todas detonadas. Mas aquela luta te... Porra, foi uma moral ali. Cara, eu acho que foi melhor do que se eu tivesse vencido, sabia, cara? Você acha que foi aquela coisa meio rock? Que perdeu e saiu por cima. Foi, é, tipo, cara, porra. Meu irmão, como que você... Aham. Treinou pra lutar com o campeão e você não nocauteia esse cara, mano? Isso, isso, isso. Como assim, cara? Como que você não nocauteou esse negão aí, velho? É. E não nocauteou, né, cara? E assim, tipo... Mas ele falou... Eu vi entrevista dele falando, cara... É. Ele não ia vacilar pro Anderson Silva, não. Eu tô ali com respeito. E faltou um pouquinho, cara. Faltou um pouquinho que eu... E quando ele tava em cima de mim, eu tava sentindo a respiração dele. Eu falei, pô, a hora que ele levantar, eu preciso de uma só. E aí, eu até acertei o chute que ele sentiu, mas aí já tava no finalzinho já. E não deu mais pra continuar. Ele já me simbolou de novo. Quem diria que ia faltar mais dois rounds pra sendo nocautear ele? E quem não quis esses dois rounds foi você mesmo. Fui eu, fui eu, é. Não, mas, cara, foi legal pela... Pela adrenalina. E assim, foi legal também uma parada que eu botei meus filhos no carro. Falei, ó... Cês vão ter a maior lição da vida de vocês. E os dois... Vem louco. Ele tá pirando. Ele tá viajando. Falei, ó... Cês vão ter a maior lição da vida de vocês. Ninguém vai dar a mínima pra mim. Deles. Como assim? Como é isso? Eu sou o Anderson Silva. Falei, ó... Escuta o que eu tô falando. Ninguém vai dar a mínima. Nós vamos lá. Vamos lutar. Vai acabar a luta. Nós vamos entrar no carro no outro dia e vamos voltar embora. Ou você faz isso porque você ama. Ou você não faz. Não faça pra ser famoso. Que cês vão se arrepender. Foi o que aconteceu, irmão. Acabou a luta. Nem muito obrigado. Tá tudo certo. Entrei no carro no outro dia e voltei embora. E foi isso. Aí os moleques no carro. Pô, pai, bem que cê falou, né? Falei, é isso. Vem vindo a minha realidade. É isso aqui. Essa parada é isso aqui. Se cê gosta mesmo, é isso aqui. É você e você. E cê vai tá sempre sozinho. Vai ter um monte de amigo, vai ter um monte de gente, mas é você sozinho. Cê vai chorar sozinho. Na hora que for pra festejar, vão festejar com você. Mas na hora do perrengue mesmo, cê vai tá sozinho. Então é isso. E aí os moleque, pô, os moleque, pô, rapaz, bem que cê falou, né? Falei, é isso aí. Que do caralho. É, essa aí foi foda. Cara, é assim, cê tem que gostar muito. É, não. Que é o que eu vejo muito na rapaziada de hoje em dia. Eles querem a fama, mas tem muitos que não querem, não querem o perrengue, não querem, né? Passam pelo perrengue aí, mas esquece rápido de onde ele saiu, pra onde ele tá. E aí acaba que não consegue se manter lá em cima, entendeu? Porque é muito louco, Rafa. Você treina muito, aí cê tem a oportunidade de chegar lá, aí cê chega, você acha que cê tá preparado. Mas cê não tá. Porque o que tem por trás é maior que você. É coisa que cê não consegue lutar contra. Cê tem que ser muito foda pra lutar contra, senão cê não consegue. E aí, cara, cê vai ter os problemas, né, cara? Que vai ter coisa que o nego vai fazer pra te sacanear, e cê não tem como cê controlar. Porque o que cê só controla é lá dentro. Mas cê foi muito sacaneado? Muito. Muito. Com o que? Grana? Com grana não, né, cara. Com grana também. Teve uma fase que eu fui sacaneado com grana, né, no passado, na equipe antiga. No UFC não. Mas fui sacaneado de outras formas, entendeu? Que não tem jeito, tem coisa que cê não consegue controlar. Cê controla o que você faz, que é o meu trabalho, que é entrar lá e lutar. Isso aí eu consigo controlar. Mas fora não. Tem um lado teu muito alegre, que é um cara super pra cima. Todo mundo conhece esse lado. Todo mundo vê isso o tempo inteiro, que te conhece, sabe que cê é um cara, porra, bom astral e tal. Agora, conversando contigo, tem um lado que cê carrega um rancorzão pra caralho. Não te dá... Sabe o que eu tô pensando? Que bom que você teve, por exemplo, naquela hora, um minotauro que te deu uma vida nova, uma carreira nova. Imagina se você tivesse, não tivesse vivido todos esses passos de sucesso que você viveu. Você já era um cara bem sucedido naquele momento. Já tinha tido uma história muito legal. Já tinha uma história, é, já tinha. Mas você viveu aquilo lá atrás, coisa de grana, o peso disso tudo, sem ter construído o patrimônio que cê construiu hoje. Porra, cê ia carregar um pesão, cara, esse rancorzão ia tá te consumindo muito mais. É, cara, ia tá me consumindo muito mais. E por muito tempo, cara, eu fiquei muito rancoroso com tudo que me aconteceu, né, cara. Fiquei muito... Porque assim, cara, e assim, que eu falo muito com meus brothers, né, com Israel e com Vidal. Falei, mano, mas e se não tivesse dado certo? E aí, meu? Então, esses caras não têm que dar moral pra esses caras, não têm papo comigo. Não, mas não pode ser assim. Eu falei, não, meu, só é assim porque deu certo. E se não tivesse acabado o Pride? E se o Pride estivesse aí ainda? Você tava preso ainda, né? A parada ia continuar, irmão. A sacanagem ia continuar. Não ia mudar nada. Nada ia mudar. O que que ia mudar? Não ia mudar nada. As maldades iam continuar. Sim. A gente teve a sorte que acabou... E pôde reconstruir. E tem o talento. Tem o talento e a força de vontade de ter continuado. Senão também não ia continuar, entendeu, Rafa? Claro, claro. Então, assim, tem muita coisa, né, cara? De lá pra cá aconteceram... Do começo até a minha última luta no UFC, aconteceram milhões de coisas, né, cara? Pô, fui pra Inglaterra lutar na Inglaterra. Eu não precisava ir pra Inglaterra lutar, irmão. Fui lutar na Inglaterra. Pô, os caras me sacanearam, irmão. Pô, eu tô pra entrar pra lutar. Aí os caras me chamam antes. Eu já tinha aquecido. Eu fiquei horas esperando. Aí os caras falaram, não, pode voltar pro vestiário. Como assim, hein? Aí eu tô voltando pro vestiário. Não, 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 você tem que entrar agora. E aí, pô, foi a primeira luta. E a primeira vez que aconteceu na minha vida. Que eu ganho por nocaute e perco por pontos. Como isso? Então, assim, é aquilo que eu te falei. Tem coisa que você não consegue controlar, né? Não, não. Os bastidores você não consegue controlar. O que tem por trás da parada você não consegue controlar, né, cara? Que é... E aí você tem que... E aí, assim, eu sou um cara que tem uma... Sou chato pra caramba, né, cara? E assim, chegou num momento na minha carreira que eu falei, cara, eu não vou deixar mais ninguém me sacanear, irmão. Não vou deixar mais ninguém me sacanear. Pode ser o... O Jiraya, mano. Eu não tenho essa. Eu não vou deixar mais ninguém me sacanear. O meu talento é meu talento e não tem essa. Não existe. Vamos... O Anderson hoje. Anderson hoje, empreendedor, cheio de academias, os filmes do cinema. Aliás, você fez uns filmes... Quantos filmes você já fez, Anderson? Ah, fiz uns quatro, cinco, cara. Pô, agora tu saiu um novo agora. Já é uma carreira, hein? Já é uma carreira. É, mais ou menos, não é? Um filme de Hollywood. Não, não. Não, não. Mas eu tô ali, tô ali. É uma coisa que eu acho legal, que eu curto também, né, cara? E aí tem um novo agora, que tá no YouTube. Qual que é esse? É... Ah... Quem é que... Lord of the Streets. Que é com o Rampage também? É, com o Rampage. Rampage fez vários filmes também, cara. Foi bem legal, foi bem legal. Mas você sempre quis essa migrada aí? Cara, eu sempre quis. Eu sempre achei legal, assim, essa parada, assim, de... De fazer cinema, assim, é legal, cara. Dificulta um pouco... Os caras têm dificuldade pra te colocar, né? Eu sinto, porque eu já vi você fazendo o papel de... Obviamente, do sangue ruim, do bagulho. Mas... É o Anderson. É, cara. E aí, como é que faz? E aí, os caras sempre tem me botar... E aí, quando vai no filme do Hassoun, por exemplo, eu falo... Puta, aqui tá no caralho, porque tem tudo a ver aqui. Exato. Porque, realmente, ele é o... Ele é o cara que pode te surpreender... Mas tem um coração. É, cara. Mas tem uma graça. Tem uma graça. Aí, os caras sempre querem me botar em filme de luta. Filme de luta. É, isso. Mas eu não quero. Não quero. E todo mundo quer me botar em filme de luta, cara. É. Toda hora. Mas é legal. Se você pudesse escolher um filme do seu sonho, seria o quê? Cara. Fala pra mim. Filme dos meus sonhos, cara. Que tipo de filme? Tipo, um drama? Drama, não. Eu acho que drama não ia ser legal, né, cara? Porque eu sou muito chorão, não ia ser legal. Mas eu acho que... Eu gosto muito de filme de guerra, cara. Filme policial, né? A gente até conversou sobre isso. Lá, já. Eu gosto muito de filme de guerra, assim. Filme de... Você tem uns roteiros, não tem? Não tem. Tem vários. Tem uns legais. E aí, cara, eu gosto, assim. Mas, cara, quando eu me mudei pra Los Angeles... É... Foi assim. Na verdade, eu tava... Eu tava em Curitiba. Eu tava indo no Rio. Ia lutar. Aí, entra no restaurante. Umas amigas minhas. E entra... Taliz. Ok. Taliz. Aí, sentou... Que está aqui, inclusive, aqui sentado. Sentou do meu lado aqui. Sentou do meu lado aqui. Aí, começou a falar de cinema. Aí, eu falei... Porra, legal! Eu tenho várias histórias que eu escrevo dela. É mesmo? Eu tenho várias histórias. Beleza, acabou. Nunca mais falando. Ok. Então, um dia lá em Los Angeles, num show do Urshon lá... Pra quem que eu vejo... Andandinho, Marlene Matos. Aí, ó, Marlene! Ah, beleza! Ela, ó, você tá aqui agora? Não, eu tô morando aqui. Pá, daí quando eu quebrei minha perna... Aí, foi a pessoa que, assim... Tipo, me deu a maior força. Que chegou pra mim e falou... O que que você quer fazer, mano? Falei, ó... Eu quero atuar. Dela... Tem certeza? Tenho. Então, tá bom. Aí, me levou na ICM. Aí, eu de muleta, barbudo. Cheguei na ICM. Sentei. E, antes de chegar... Tinha um b-board lá naquela rua da ICM, assim... Gigantesco. Com o filme do Denzel Washington, né? Eu sou a lenda e tal. Aí, pô, tô sentado na cadeira. Tá tudo chefão da ICM. Aí, os caras sentaram e começaram. Os caras eram fãs, né? Mas, começaram a falar. Pá, e eu de muleta. Pô, muleta. Aí, do outro lado, tava o Chuck, né? Que é meu anjo da guarda agora também. Que agora é meu agente. E aí, falando, falando, falando. Aí, um dos caras, um dos sócios, que é um dos donos, pegou e falou... Mas, onde você se vê daqui cinco anos? Aí, eu falei... Pô, cara. O único jeito de eu fazer todo mundo entrar na minha... É fazer todo mundo olhar lá pra fora. Aí, eu... Ali. Aí, todo mundo... Puf! Na mesa olhou. Aí, tava o Denzel lá, né, mano? Aí, todo mundo... Pois. Legal. Assina. Aí, foi, mano. Aí, depois de lá, as coisas foram acontecendo. De lá pra cá... É uma... É gigante. Uma agência gigante. É. Daí, de lá pra cá, eu tô estudando que nem maluco, cara. Assim, tem coisa que acontece, tem coisa que não acontece. Porque... Já rolou uns testes grandes, assim? Já. Já rolou vários. Eu vou na cara de pauta. Dizem... Não, você não estudou a pauta. Não, eu já tenho. Foda-se. Vamos aí. Vamos aí, na cara de pauta. Porra, se eu fui até Las Vegas lutar com com medo um dia pro outro, não vou fazer um testezinho aqui pro Marcelino. Cara, no teste, não tem soco, não tem chute. Ninguém vai me bater, ninguém vai me machucar, ninguém vai me nocautear. Vambora. É. O não, eu já tenho. Mas o que que é filme, tipo assim? Filme grande? Ah, tem vários, cara. Diz um grande, que tinha um filme... Teste, tipo, um filme grandão que você fez. Cara, eu fiz um teste pro Veloz e Furiosa, fiz teste pra... O Veloz e Furiosa tem tudo a ver com você, velho. É, eu fiz teste pro Sicário, fiz vários testes, cara. E o inglesinho? O inglês tá melhorando, cara. Já vi, já vi entrevistas novas, fiquei orgulhoso. Da última vez que a gente se viu, que você falou, pô, tem que estudar. Não, vi outras aí que deu... Tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando. Me viram, já consigo pedir um hambúrguer, pelo menos. O pessoal do Wizard ficou orgulhoso. Ah, o hambúrguer já sai. Ah, o hambúrguer já sai. Mas também não com queijo, né? É muito especial também já. Não, se eu pedir muita coisa, daí já comprou. Não, mas você ligou pro John Jones e conseguiu falar com ele, pô. É, cara, eu falei, what's up, man? Ei, oh, hey, what's up, man? Anderson, ei, what's up, champ, what's going on, man? Esse o John Jones é bem louco, né? Cara... Ele se perdeu um pouquinho, né? Eu gosto muito dele, cara. Vocês têm uma relação, né? É, cara, eu tenho ele com o meu irmão mais novo, cara. Eu gosto muito dele. As pessoas falam dele, mas eu... Cara, o moleque é sinistro. Ele teve uma... Ele acabou perdendo muito, assim, né? Por umas... Por uns demônios próprios, assim. Cara, porque, assim, é difícil de... De você julgar sem se colocar no lugar da pessoa, né, cara? Porra, ele tem os irmãos que, porra, o irmão foi campeão na NFL, o outro também, hein? Os caras são sinistros. E aí ele fica naquela parada que ele tem que ser bom igual os irmãos e, ao mesmo tempo, não é, né? E aí é complicado, né, cara? Nascer nesse ambiente, né? De ter que se provar o tempo todo. O cara tem que se provar o tempo todo. E aí, se o cara não tem a cabeça muito boa, o cara se perde, né, cara? Teu filho tá lutando. Os dois. Os dois vão lutar agora, esse final de semana, cara. E pra você, como é que é assistir eles lutar? Cara, já foi mais difícil. Hoje em dia não é mais, não. Hoje em dia é tranquilo, assim. Você quer fazer isso aí mesmo? Ó, velho. A parada não é brincadeira, irmão. E pra eles é difícil, cara? Tipo, ser filho do Anderson? É complicado, porque os caras, eles querem fazer do jeito deles. Porque não, eu quero fazer a minha história. Não tem nada a ver com você. Só que daí eles começam a cometer uns erros que eu já passei. Então, assim, eu não posso me meter. Tem coisa que eu não posso me meter. Quer fazer? Vai lá e faz. É contigo. Eu te dou os meios. O meio é esse aqui. Treino, casa e comida. O resto é com você. Porque uma coisa que eu aprendi é com um professor cubano de boxe que ele falou o seguinte. Ele falou... Eu posso te dar a técnica, eu posso te dar habilidade, mas eu não posso te dar culhão, velho. Culhão, cada um tem o seu. Então... É, isso aí não tem como. Eu posso acordar todo dia de manhã cedo e falar, meu, vamos lá treinar. E dar o treino pros caras. Mas vai chegar num ponto que se os caras não quiserem, não tem mais o que eu fazer. É com eles, né? O fato de você ter sido... De você é, né, cara? Um atleta, ainda hoje, tá lutando, né? Muito condecorado. Te ajuda em outras áreas da vida, Anderson? Eu digo o seguinte. Ah, bastante. Aí eu vou te falar. A gente foi fazer nossa sériezinha da Netflix. Aliás, Ultimate Beastmaster. Se você não assistiu, vai na Netflix agora. Mas que é difícil de achar. É difícil de achar. Os caras procuram e acham os americanos. Ah, é verdade. Tem que botar lá o Brasil. Tem que botar. É, exato. Bota lá Brasil. Isso. O Ultimate Beastmaster Brasil. Brasil. Vocês vão se divertir. Porque eu... É maluco, mano. É maluco, mano. Furrou dentro do negócio. Pulei, pulei, pulei. Cara, meu Deus. Pulei, pulei. Tava gordo na época. Foi horrível. Pareceu uma mãe velha. Eu fiquei muito impressionado com a tua facilidade pra pegar aquilo. Te digo por quê? Porque é o seguinte. Eu já fiz muita coisa com muita gente. Por isso que você tem senso de humor pra caralho. E comigo fechava muito bem. Porque eu tinha uns comentários meio absurdos e você tem um humor mais bobo. Então é muito bom. Porque se eu... Eu falava com essa atrocidade e você tava do lado com umas perucas. Falando... Oh, yes, baby. Peruca de alemão. Quando ele botou a peruca loira e ficava fazendo rascos de alemão. Então assim, combinava muito. Mas cara, eu fiquei muito impressionado com a facilidade que você recebia comando. E isso eu acho que é um pouco do esporte. É de receber comando e entender. Ah, ele quer que eu faça isso. Ah, ele quer que eu faça assim. Que é um bagulho que quando o cara não tem esse tipo de treinamento ou não tem experiência nenhuma, ele não entende essas... Não entende, não entende. Mas ele também tem que ter a humildade, né, Rafa? Isso. Pra você se colocar na situação de que, porra... É aquilo que a gente tava conversando. Pô, peraí, cara. O cara tem mais experiência que eu. Então, deixa ele levar a parada e eu sigo aqui. Porque se eu falo, né... Que, não, não tem essa, Rafinha. Que, não, eu sou o Anderson Silva e não é... Aí ia dar ruim. Aí ia ser ruim. Não pra você, ia ser pra mim. Não, mas aí... Mas nós... Entendeu? Só que como ficou uma parada... Tipo, mano, vem comigo. E aí, se a gente ficava... Pô, Rafa, e aí? O que que tu acha disso aqui? Não, não, não. Isso aqui é legal pra caralho. Pode ir. Pode ir nessa aqui. Entendeu? Então, deu certo. Mas tem muita gente que não consegue. Porque o cara tem o ego. É. O cara tem a parada de... Da insegurança. E aí... Dá tudo errado, né, cara? Porque o cara acha que ele é vitorioso aqui. Então, ele sabe de tudo em tudo que é lugar. Ele sabe de tudo. Exatamente. Aí fica difícil. Não, ficou muito legal. Puta, me diga. Ficou legal, cara. A gente se divertiu muito, cara. Quem assiste gosta pra caralho daqui. Pô, todo mundo me pergunta. Quando é que vai ter outro? Quando é que vai ter outro? Eu falei, pô, cara. Tem que esperar os caras decidirem fazer outro. Mas os caras gastaram muito dinheiro naquele negócio. Gastaram muito, né? Eu acho que foi um negócio que, tipo... Foi bom, mas foi aquilo. É. Eu não acho que... Não sei. Talvez, né, Bruno? Talvez, talvez. É porque eu vi... Eles tinham que chamar a gente pra fazer aquelas coisas lá no... Sei lá, entendeu? No Faustão. Olimpíada ou no Faustão? Chama eu e você. É. Ia ser legal, né, cara? É. Ia ser legal. Mas eu acho também, Rafa, que ficou muito... É... Começaram a fazer muitos outros parecidos, né? Uhum. E aí... Mas teve um negócio... Eu não sei se você sacou isso aqui. Aliás, esse aqui é bem pra fã do Ultimate Beast Mars. Se você não sabe o que a gente tá falando... Avança dois minutos aí. Teve uma... Sabe aquele negócio de ir nas outras cabines? Você sabe que aquilo lá foi a gente que inventou, né? É, né? Aquilo lá não tinha. Não tinha, né? Não tinha. Não tinha. A gente foi comemorar na outra cabine... Não é, Thalísio? Os caras ficaram meio loucos, né? Não, os caras ficaram putos. Os caras ficaram meio putos. Inicialmente ficaram putos. Os caras ficaram putos. O que os caras estão fazendo? Daí o cara... Não, não, não. Pode ir, pode ir. Porque tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Mas os caras ficaram meio putos. Aí no outro ano, eles construíram acessos às outras cabines. Que é pra todo mundo poder ir. Foi legal, cara. Né? Mas assim, você tinha umas sacadas muito... muito... Muito rápidas. Falaram, não, que se foda. Falaram, né? Que depois os caras editam, se dão errado. E eu falei, cara, como é que ele vai? Ele tá indo. Não, ele... Não, ele foi. Não, foi. Atiramos na água. Agora ele saiu, você pulou na água. Falei, não, cara, cara... Teve uma parte muito boa que eu... Falei, ele já foi. Não tem como segurar, esquece. Já foi. Foi muito legal. Mas foi legal. Teve uma hora que eu fui lá no circuito. Lembra que eu voltei todo enfaixado? E você fala... O que aconteceu, Rafinha? Eu falei... Não, é muito fácil. Mas você fala... É, realmente, ele foi muito bem. Foi muito legal, cara. A gente se divertiu bastante. Meu irmãozinho, eu desejo, cara, porra, assim, ó... Todo sucesso do mundo nas tuas empreitadas. Obrigado, irmão. Tudo, 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 tudo. E a gente teve uma conversa uma vez numa van lá, que era bem aquilo, assim. Era um momento que você tava nessa coisa. Eu luto, não luto, não luto. E eu muito falei pra você naquela época, assim... Eu que nem sou de luta, nem nada. Você não tem mais absolutamente nada que provar pra ninguém. E as pessoas sabem disso. E o fato de mesmo sem ter o que provar, você ainda fazer isso porque curte, porque é a tua vida, meu, é uma lição, realmente, assim. Que não é só pros teus filhos. É pra quem acompanha... É uma lição que daqui a pouco é palestra, Anderson. Né? É, Thalisa. É palestra isso aqui. Isso aqui é palestra pra dar lá pros empresários. Ih, vai ganhar muito dinheiro esse cara. É isso. Afim, obrigado, cara. Obrigado por vir aqui, viu, cara? Eu que agradeço. Dorei te receber, meu brother. Pô, foi bom demais. Gente, um grande beijo pra vocês. Obrigado pela audiência. E tamo junto. Vou deixar aqui o arroba. Vou deixar o arroba do Anderson, primeiro aqui. E depois o Spider Kick. É isso aí, galera. Que é a marca de academia e roupa, isso? Academia, roupa, suplemento. Suplemento. Inclusive, vou mandar os cafés pra você, Rafinha. Nunca me mandou nada. Nunca me deu nada. Não, vou mandar. Vou mandar os cafés pra você. Vou mandar, cara. Manda uns whey. Manda uns whey. Whey a gente não preparou ainda, mas o café você vai gostar. Café, café. Café você vai gostar. Principalmente pra você aqui. Eu gosto. Fazer o programa aqui. Claro. Toma um cafezinho aqui, Spider Kick. Toma um cafezinho. Uma canequinha bonita. Traz uma canequinha bonita. Vou mandar as canequinhas. Tá bom. Pessoal da Spider Kick, manda o café pro Rafinha. Por favor. Manda as caneca. Pô, vamos patrocinar aqui um negócio aqui. Canecas pra mim, Spider Kick. Beijo grande pra vocês. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijo, galera. Tchau, tchau, tchau.